preparando aqui para mais um teste de drone eu tenho um método infalível, sabe? quando eu preciso fazer algum voo mais distante que é apelar para o medo das pessoas todos vocês sabem que no Brasil se você perder uma carteira com dinheiro na quase totalidade das vezes você não verá esse dinheiro isso é um comportamento típico de países de terceiro mundo nos países africanos é a mesma coisa, né gente? complicado mas eu tenho um método que é muito infalível para poder barrar esse sentimento de achei é meu é um presente do céu apelar para o medo o que eu faço? eu boto um bilhete, né? o bilhete de hoje é o seguinte este drone está em teste se está lendo isso, ele caiu não toque, a bateria pode explodir estou próximo, estou indo buscar e aí meu telefone beleza, aí eu saio voando e aqui embaixo eu coloco alguns fios eu coloco alguns fios bem soltos que a pessoa pensa epa epa é melhor não mexer dessa vez aí quando eu chego quer dizer é difícil cair, né? mas pode cair, gente é um drone pode parecer um pássaro doido do nada e sarrafiar o drone e as pessoas são assim mesmo não tem jeito o comportamento do povo é asqueroso, né? acha uma coisa que não é sua e ali mesmo toma posse como se aqui fosse um presente essa mesma gente que no Natal acha que merece um presente do Papai Noel não se comportou bem fez uma coisa que não é sua e aí eu tento sempre apelar para o medo é porque a gente vai fazer um voo pode acontecer parecer um pássaro do nada algum motor pode chegar o dia de queimar e aí eu sempre coloco o bilhete e deixo uns fios soltos a pessoa quer pegar aquilo para ela mas ela pensa pô eu posso vir a perder o meu tetinho não vou deixar passar dessa vez mas que isso não se repita na próxima eu coloco coragem e pego agora eu vou pôr uns fiozinhos aqui soltos aqui vamos para o trem cair aí tem um fio aqui a pessoa olha assim hum tô querendo mas eu vou perder o tetinho podia ser um ambiente do tipo eu pôr só o telefone aí se cai a pessoa imediatamente fulano caiu o seu drone pode vir recolhê-lo complicado né a gente tá no Brasil não tem jeito é o maravilhoso Brasil olha tá constando nossa esse é do bom show vamos lá vamos testar um drone ae o o o Obrigado.